Fala galera, Fernando Augusto, coach especialista em mercado odontológico, olha só, dia 1º de julho de 2019 tomei uma decisão de participar, de me comprometer com um desafio de 365 dias. O que isso quer dizer? Que eu vou gravar um vídeo rápido e curto, sempre com alguma dica interessante e sempre com alguma dica bem bacana pra vocês, tá? Então esse é o primeiro dia, vamos lá, vamos ver como é que vai ser esse desafio, tá? E já nesse primeiro vídeo eu já queria desafiar você, o que você poderia fazer na tua vida, nos teus negócios pra que daqui a um ano você desejasse ter começado hoje, tá? O que mudaria a tua vida e o teu negócio, o que faria com que você prosperasse, tá? Então fico por aqui, amanhã a gente se fala, um grande abraço e até mais, tchau, tchau!